Olá pessoal do YouTube, aqui seu amigo PowerMouse A garoto, a moleque, de volta em Ninja Town Vamos lá jogar Estamos aqui na segunda fase Faz complicada Vai ter que ver direitinho onde constrói Porque vai vir Ninja das três estradas Se vocês podem notar Essa estrada faz uma curva É necessário construir direitinho para as três estradas Estão vendo aqui os amiguinhos Tem até um cabridinho aqui, ó Vou colocar aqui nessa Agora deu certo Vou te contar, viu, o negócio é É fogo o negócio, ó Aqui também, ó Tá passando lotado aqui, hein Vai ter que usar o dente, alguma coisa e segurar aí Vai garoto Deixa passar não Não vou vacilar vocês, hein Agora passando Passando voadora, já Tem que soprar de novo, não tem vento Vai garoto Vai garoto, tem que dar tempo, tem que dar tempo Atira, atira Vamos lá Vamos lá Peguei da curva Você tá aí doido, maluque É Fase complicada esse menino J-Tal, hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou colocar o foco. Vai bater nele. 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 A batalha está pegando Melhoramos a defesa Mais uma rodada Armando os ninjas Se ficar no lugar, eles não ficam Se for defender aqui no meio E o prótese protegido Só estou com essas aqui Você está louco? Pega ele Pega ele Ae garoto Vamos contar se não fosse esse daqui Está ferrado Os snipes estão Estão cumprindo o dever É um fraquinho A toa de sniper Não deixou de desejar não Aqui A gente está pegando fogo Aqui vem voador do outro lado e ele está ferrado Aqui Acho que não ganho não Pelo dia esse não ganho não Fogo Não consigo usar a defesa Não ganho não Não ganho não Agora a rodada deve ser esse aqui Cuidado do esporte Cuidado do esporte Tentação hein, fiz um de lava. Gastei uma grana, gastei uma grana. Os guardadores estão vindo pela direita, eles estão mais fortes, né? A gelaba veio bem a calhar, né? Vamos ver se a gente vai melhorando o que dá. É o seguinte, a rodada dá 10, 11 agora. Depois faz esse que mudou a rodada. Esses aqui estão bem fraquinhos ainda, coitados. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá atrás, ó. Tentação tá boa, hein? Acho que agora consegui dar um jeito legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda não temos... Especial. Garoto. Vem vulnerável. Maravilha. Com força. Alto meu pin. Não consigo mais um aqui. Preciso de financiamento. Empréstimo. Ai garoto. Não consigo mais um aqui. Tá nessa! Vai nessa! Vou citar, vou citar do hobby. Agora o patroa aqui de cima. Vamos colocar o vento aqui. Vamos colocar o vento aqui. Vamos trovar, hein? Garoto! É o poder aqui. Vamos parar. Aqui do peguei de legal. Acabou! O que é essa? Acabou 16 de 20. Maravilha! Agora sim! A torre não tem para ninguém. A torre ajuda para caramba. Os ninjas de Sniper, os ninjas que atiram. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos fazer um pouquinho, vamos ver. Pode ver, pode deficiência, precisa levar mais dinheiro. Tem que ter alguma coisa para melhorar. A garoto, a mulher. A rodada de 18 vai iniciar agora, hein? Pega essa, pega essa. Isso aí, garoto. A gente trabalha na pista do meio e vira ajudar. Vou pegar mais 100 biscoitos. A garoto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um período legal aqui que é o seguinte. A rodada de 19 de 20. A garoto lá, moleque. Pensando o quê? Vocês que ficam querendo passar na rua do início, vocês vão ver. Agora. Tá indo pelos três pistas. a minha defesa tá muito boa né tá socando todo sobe um pouquinho aqui com esses de vídeo a luta já fica só aqui agora esse ninja aqui o primeiro ae garoto terminamos classe b mais um bebê ninja aí garoto mais uma fase concluída do jogo ninja tal nintendo ds nintendo ds de verdade não é emulação não é captura de vídeo vocês veem a caneta a garoto fiz um canetão agora que é um bicho um abraço do seu amigo palma e máfia é você